São 12 horas 8 minutos, boa tarde para você que está ligado com a gente no programa agora, o programa da sua comunidade, nesse período quente que passa a cidade de Manaus e os municípios do interior do estado também que recebem o sinal da TV em tempo. É um sol para cada município, em Parintins que o diga, né? Parintins está tão quente que o negócio lá está tão complicado, Tadeu de Souza está se hidratando todos os dias, mas meu amigo Tadeu de Souza, como disse Marcelo Asmar, você tem que se hidratar com água, água, Tadeu, água, viu? Nada de outro tipo de bebida, H2O é a melhor pedida nesse momento de calor intenso. Aqui na capital o calor está tão, mas tão, tão... Aguardente não, Carlinhos, água, só água. Aguardente não, mas o caboclo tomar uma dose de aguardente nesse calor que está fazendo, ele vai explodir. A questão é séria, o calor está tão intenso que está mexendo inclusive com a cabeça das pessoas. Marcelo Asmar, por exemplo, por exemplo, você que entende bem do assunto, eu gostaria de lhe perguntar, qual a diferença de temperatura máxima para a sensação térmica? Temperatura máxima não era aquele programa que passava... Não? Ah, sim. É a temperatura... Porque ele bateu esse máximo, mas nem tinha... Temperatura é a temperatura real registrada no termômetro. Sensação térmica é a impressão que o corpo tem com relação àquela temperatura registrada no termômetro. Hã? Cadê, Ricardinho? O Ricardinho não sabia, por isso não aplaudiu, viu? Fica aqui, fica aqui. Fica aqui logo comigo para a gente chamar uma reportagem que vai falar exatamente sobre esse calor intenso que a gente está passando aqui na capital e no interior não é diferente. Como eu falei, Tadeu de Souza está tomando todas, todas as garrafas d'água que ele vê na geladeira. Eu não sei não. Vamos lá, é isso aí. Reportagem na tela. A Priscila vai explicar para a gente melhor. Como o Tadeu de Souza está fazendo? Coloca aí. Hã? Vai reportagem na tela. A palavra de ordem é muita água. Tomar bastante líquido é uma das recomendações para o verão, porque as chances de desidratação aumentam em 80%. O nosso clima é muito úmido e por conta disso as pessoas esquecem um pouco de tomar água. Eu digo assim, o nosso corpo é 80% de líquido. O coração ele bombeia nesse veículo 70% de líquido. Então se você não tem o hábito de consumir água, você acaba tendo um prejuízo na saúde. Crianças e idosos são os mais atingidos pelo calor. Estou na cabeça e eu sofro ciruzite, ataca muito a ciruzite. Com a variação do tempo, fica gripada nessas coisas assim, garganta inflamada, essas coisas. Os idosos, eles começam a perder a sensibilidade da água. Eles não sentem tanta necessidade da água. E as crianças também. Primeiro porque elas não sabem identificar o que é sede e o que é fome. E a gente percebe isso nas crianças, que as pessoas deixam de dar água para as crianças e acabam também aumentando o quadro nesse período desse calor de desidratação. E enfrentar a sensação de calor nas ruas de Manaus é uma batalha diária. Parece que está pegando fogo mesmo. Muito quente, parece que a gente está sendo assado. Segundo um estudo do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, as temperaturas em Manaus aumentam a cada ano por causa do desmatamento. Mas ao contrário do que se pode pensar, o lugar mais quente da capital não é a invasão. É o bairro Dom Pedro, uma área nobre. A pouca vegetação, muitas ruas asfaltadas e a demora no resfriamento devido a muito concreto explicam as altas temperaturas do local. E para fugir do sol forte, a saída é recorrer às bebidas e, claro, geladas. Picolé, suco, refrigerante, qualquer coisa. Tudo para fugir do calor. Nesta lanchonete, as vendas aumentam no verão em até 30%. Enquanto algumas pessoas reclamam do sacrifício, que é sair pelas ruas, outras dizem que as altas temperaturas são sinônimo de lucro. Bem melhor cada dia a mais. Muito mais sol? Melhor para nós. Para os especialistas, as altas temperaturas são sentidas com mais facilidade nos horários entre 10 da manhã e 2 da tarde. Manaus tem registrado os dias mais quentes do ano. E segundo o IMED, até setembro o calor deve continuar. Principalmente para o mês de setembro, ainda são temperaturas acima da média na região de Manaus, por causa desse efeito do euninho, que faz com que mais radiação chegue na superfície e aí as temperaturas fiquem mais elevadas que o normal. Pode ultrapassar a casa dos 38 graus, então? A gente indica que chegue em torno dos 40 graus a temperatura do ar. E apesar da impressão ser de que o calor já passou dos 40 graus, oficialmente a média tem sido de 37 graus, com sensação térmica de 38,7 graus. Tá fácil não, né? Não tá não. Não tá fácil, a casa parece que não circula ar, é um abafado. E essa piora toda se dá por causa do euninho, né? Porque Manaus tem um clima muito úmido, então fica com aquela sensação de abafado, né, Maral? Olha, Marcelo Asmar, um problema sério é esse aqui, que a gente tá... À medida que as pessoas estão andando aqui, a gente tá fazendo aqui as imagens, olha só a proporção que a gente vê de árvore pra concreto. É desproporcional, tem pouca árvore e muito concreto. Enquanto a gente continuar substituindo a cobertura vegetal pela cobertura de concreto, pode ter certeza, a cidade vai ficar mais quente, o estado vai ficar mais quente, os municípios vão ficar mais quente. É resultado, infelizmente, da própria ação humana que prioriza o concreto em vez da árvore. E não dá atenção a, por exemplo, determinadas normas da Secretaria Municipal de Infraestrutura... Meio Ambiente. ...de Meio Ambiente, que, por exemplo, nos estacionamentos, todas as vezes que tem aquela divisãozinha de um carro pro outro, ali é obrigatório que seja plantada uma graminha, né? Que, queira ou não queira, dá um outro, dá uma refrescada também. Mas não, muita gente não desobedece essas determinações da Secretaria de Meio Ambiente e acaba aí trazendo, contribuindo pra que Manaus seja uma cidade cada vez mais quente, né? O que vai aí com um contrassenso com o que a gente representa aí pro mundo inteiro. O diretor tá bagunçando há tempo. Eu tô vendo, eu olho pro Amaral, o Amaral, quando ele olha pra mim, tá meio assim... Olha o Dindim, volta essa imagem do Dindim aí, diretor. Volta aquela imagem do Dindim de fruta lá, por favor. Amaral, a pessoa conhece eleitorado. Preciso me concentrar, mas já fui mais concentrado. Mas volta aí, mas cadê a Gisele? A imagem do Dindim. Porque enquanto o pessoal tá derrubando árvore, lamentavelmente, não tá plantando grama, tá plantando bananeira, olha só que imagem bacana. Nesse calor não tem, não tem pra barrar. Um Dindim desse faz toda a diferença. Fucato de Amaral ainda. Ô, Amaral, tem Dindim aqui na... Vamos falar com o Fred Rocha ao vivo? Vamos falar com o Fred, que o Fred vai trazer mais informações pra gente, direto da Zona Sul da capital, lá da Fucato, falando hoje sobre machetaria, a técnica, a tecnologia empregada, tudo isso pra trazer renda para os artesãos, Marcelo Asmaral. E fica um resultado bonito de se ver, né? Fred, tem muita coisa bonita ainda aí pra mostrar, né? Exatamente, Marcelo Asmaral. Bom dia mais uma vez. Olha só, agora nós estamos no showroom, onde nós entramos no primeiro bloco, porque por aqui tem 65 peças que foram utilizadas as técnicas aqui de machetaria, de esculpidas também e usinagem. Olha só, essa cutia aqui, ela foi esculpida, é uma das técnicas utilizadas aí para a fabricação das peças, você observa aí nas imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior. E aí, aquela peça que nós mostrávamos agora há pouco ali no setor da produção, que é essa esfera aqui, que na verdade é um artigo decorativo, né? Pra quem gosta aí de decorar a sala da casa, cima da mesa, olha só. Essa esfera aqui já está envernizada, já está pronta aí pra ser vendida. E aqui a gente mostrava lá que foi utilizado o processo de usinagem. E, Amaral, eu comentava aqui também, essas peças, elas estão sendo levadas pra fora de Manaus e também até pra fora do país, já foram levadas aqui pra Lisboa, em Portugal. Isso aqui é uma mesa que você observa, né? São artigos decorativos e também de mobílias aí pras casas. E aí eu vou pedir pro repórter cinematográfico Gato Júnior acompanhar aqui esta cadeira. Olha só, esta cadeira, ela foi aí um destaque na Bienal de Florianópolis, que foi realizada neste ano. E aqui ao meu lado, o Alex Nunes, que é o designer que criou esta cadeira, né? Isso, Alex, quanto tempo aí pra você criar isso, no papel, pra você desenhar esta cadeira? Então, em torno de dois meses foi pensada ela, né? E foi desenhada e colocada em produção. Qual foi o seu objetivo quando você criou ela? O que você queria? Então, a gente utilizou a técnica de machetaria, né? Explorou esse detalhe da técnica de machetaria e, em seguida, o conforto dela, né? Esse também foi um aspecto que foi relevante. Outro aspecto foi utilizado o torneamento, que vocês viram lá embaixo. Essa parte do assento, ela tem esse aspecto do torno. E ela é produzida hoje em dia em Novo Airão. Só pra gente explicar pra quem tá em casa, a técnica da machetaria é a técnica de colagem de madeira de dois ou mais tipos, não é isso? Então, aponte aqui, mais ou menos, onde quer. Exato. Essa parte do encosto dela aqui, inclusive, se puder mostrar a costa dela, ela utiliza toda a técnica de machetaria, né? Com apenas duas espécies de madeira, que é o IP e o louro preto. Agora são, pelo menos, eu falava, são pelo menos 50 espécies de madeiras que são utilizadas aí pra fabricação dessas peças, não é isso? Exato. Temos na região amazônica bastante espécies de madeira, né? E que, aqui no nosso núcleo, nós utilizamos. Aqui na FUCAP é utilizado isso pra confecção das peças. Agora, olha só, aqui a gente tem as bandejas, né? Os hotéis aí que estiveram interessados, as bandejas que podem ser utilizadas aí pra levar comida, bebida, os hóspedes. É só vir aqui e conferir o preço, a gente vai já falar aí sobre essa questão dos preços também. Agora, eu queria chamar a atenção aqui pra esta anta que foi esculpida, olha só. Olha só a qualidade do trabalho, Amaral Augusto, você que acompanha o programa agora em casa. Realmente, é uma qualidade de quem conhece, de quem tem a técnica realmente pra desenvolver aí e chegar no material como este que nós estamos observando aqui. Vou pedir pro coordenador, mais uma vez, chegar aqui comigo. O coordenador, só pra gente encerrar, os preços variam de quantos, mais ou menos? É, o preço ele varia de uma peça, uma pequena peça que vai de 60 até 12, 15 mil reais, dependendo da peça, né? Tem, por exemplo, um painel, um painel desse machetado, ele tá na faixa de 13, 14, 15 mil. Ok. Então, Amaral Augusto, é isso, nós mostramos hoje este projeto muito bacana, né? Trabalhado aqui na FUCAP, são seis artesãos, seis designers que desenvolvem tudo isso. Olha, só pra chamar atenção, as imagens aqui do Gato Júnior. Aqui, Gato Júnior, isso aqui que você observa nesse momento é um porta-caneta, porta-lápis. E a ideia aqui, na verdade, é a ideia de um gapó. Você observa aqui, ó, isso aqui é como se fosse a mata, os galhos que ficam submersos na água, né? E aí você pode pegar uma caneta, alguma coisa, e colocar aqui no meio. E aí está feita aí a ideia do porta-lápis, porta-caneta, enfim. Você vê, são ideias bem legais aqui dos artesãos, dos designers que eles criam no papel e acabam desenvolvendo aí na prática, levam o protótipo para o interior, o que gera renda aí para os artesãos. Amaral Augusto, eu volto com você ao estúdio. Beleza, Fred. Obrigado pelas suas informações. Fred ficou ali olhando os painéis, ficou pensando em fazer um curso de machetaria, né? Ele olhou para aquele painel grande lá, Marcelo Asmael, em média 13 mil reais. É o produto, é a valorização, para você ter ideia, né? Quanto uma árvore vale muito mais em pé, manejada, do que de qualquer maneira se transformando em piso de qualquer lugar, né? Como eu te falei no início do programa e na participação dele, se a gente for utilizar todas as árvores que caem naturalmente na floresta, a gente não precisa derrubar uma sequer para fazer esse tipo de trabalho muito valorizado. Traz um resultado. E que confere renda para os nossos artesãos. Traz um resultado bonito de se ver aí e a gente vê o que é o trabalho valorizado e a criatividade empregada. 12h21. Vamos para o intervalo? Vai para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta com semanas premiadas. Imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior, projeto da FUCAP, trazendo para a gente a importância da machetaria e da implementação de renda para os nossos artesãos. O Agora Volta Já! Tchau! 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 Tchau!